Sejam muito bem-vindos ao Hora Criminal, que é um quadro aqui no meu canal no YouTube, onde eu conto casos criminais toda semana. Já vai deixando o seu like, que ajuda muito aqui no canal no início. Também pode deixar comentários com sugestões pra eu estar trazendo aqui pro canal, sugestões de vídeos novos. E é isso, gente. Chega de blá 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 e vamos pro vídeo de hoje. Hoje eu vim contar pra vocês o caso da Nayong. E já vou deixar claro pra vocês que esse nome é um pseudônimo que foi dado a ela. O nome dela e nem o nome da sua família nunca foi revelado por motivos de segurança. E o pouco que se sabe é que na época que o caso aconteceu, ela tinha 8 anos de idade. O pai da Nayong, ele trabalhava em uma fábrica e a mãe dela trabalhava numa venda que eles tinham na frente da casa deles e ao mesmo tempo ela também cuidava dos serviços domésticos. E na época que o caso aconteceu, a mãe da Nayong estava grávida de 5 meses, porém o pai dela ainda não sabia dessa gravidez. E apesar de todos os problemas financeiros que eles tinham, eles eram uma família muito unida, muito feliz. E a Nayong era uma criança muito sonhadora e ela amava estudar. Agora vamos ir direto pro caso. O caso aconteceu na cidade de Amsang, que fica localizada na Coreia do Sul. É uma cidade muito pequena onde todo mundo se conhecia. E justamente por conta de ser uma cidade pequena, uma cidade onde as pessoas se conhecem, ninguém tinha muito medo de que coisas ruins poderiam acontecer. Não se sabe ao certo o dia ou o mês que o caso aconteceu, só se sabe que ele aconteceu no ano de 2012. O caso aconteceu numa manhã muito chuvosa. Geralmente a mãe dela levava ela pra escola todos os dias, apesar de que era uma cidade bem segura. A mãe dela preferia levar ela. Só que no dia do caso, a mãe dela estava com alguns problemas, estava cheia de tarefas pra fazer. Então acabou que não deu pra ela levar. Então ela pediu pra que a Nayong fosse sozinha pra escola. A Nayong não ligou de ir porque a escola ficava a cerca de 3 minutos da casa dela. Era um trajeto muito pequeno e considerado seguro, já que era uma cidade muito pequena, todo mundo se conhecia, então não tinha muito com o que se preocupar. Durante o trajeto, a Nayong foi parada por um homem de meia idade e ele levou ela à força até o banheiro de uma igreja que ficava próximo à escola. A Nayong foi estrangulada e afogada em um balde de água até perder a consciência e cruelmente estuprada pela vagina, anos e ouvidos. Ela também foi mordida na bochecha pelo homem. As alças intestinais dela começaram a sair pelo anos durante o estupro e o criminoso as colocou de volta para dentro a fim de continuar o ato. E em seguida ele teria feito sentar para que eles continuassem. Após meia hora que ela foi abandonada, ela conseguiu se levantar e sair correndo pra pedir ajuda e ela usou um telefone público pra poder ligar pra polícia. Ela foi resgatada e rapidamente o local encheu de estudantes e também de pais de alunos que ficaram apavorados porque na hora não se sabia muito o que tinha acontecido apenas que uma menina de 8 anos tinha sido violentada. Durante o resgate, a Nayong estava muito apavorada, mas ela conseguiu lembrar o número de telefone dos pais pra poder ligar e avisar tudo o que tinha acontecido. Assim que ela deu o número de telefone, eles imediatamente ligaram pros pais dela. A mãe dela começou a passar mal na hora que recebeu a notícia, então foi o pai dela que teve que tomar a frente de tudo. E na época, nem os médicos conseguiam acreditar como ela ainda estava viva, porque ela ainda, além de viva, ela estava consciente e estava conseguindo conversar, estava conseguindo contar tudo o que tinha acontecido. A Nayong tinha uma importante hemorragia interna e grandes traumas na face e também no abdômen. Uma cirurgia de emergência precisou ser feita, o ânus da Nayong tinha que ser removido ou ela iria sangrar até a morte. Então, como alternativa, foi feita uma colostomia. E como eu disse anteriormente, a mãe dela acabou passando mal, ela foi levada pro hospital, ela teve sangramento e quase perdeu o bebê. Inclusive, foi aí que o pai dela descobriu que ele teria uma outra filha. A Nayong, ela sentiu muita dor durante todo esse processo. Ela tinha que receber remédios super fortes, 24 horas por dia, pra poder aguentar tudo aquilo que ela estava passando, toda aquela dor. Fora toda a dor psicológica também que ela estava sentindo. E o primeiro contato que ela teve com o pai dela, depois de tudo aquilo, depois de todas as cirurgias que ela precisou passar, foi que ela disse que o homem mal precisava ser pego. E logo no início das investigações, ele já consegue encontrar digitais na cena do crime e também consegue ligar essas digitais a um criminoso. O homem é identificado como Shodong Son, de 56 anos, mas, segundo a polícia, isso não era o suficiente para incriminá-lo. Então, como forma de conseguir mais provas, a polícia foi até o hospital onde a Nayong estava internada e deu a ela diversas fotos com vários rostos de criminosos diferente. E entre essas fotos, tinha a foto do suspeito que eles em mente achavam que era o estuprador dela. Logo de primeira, a Nayong identificou o suspeito e eles gravaram tudo e levou para o tribunal de justiça. Logo em seguida, um mandato de prisão foi emitido para o Shodong Son e ele finalmente foi preso. Mas, na época, apesar de todo o esforço que a polícia estava fazendo, a justiça coreana em si parecia não querer colaborar muito com o caso. O tribunal começou a aceitar diversos argumentos super sem sentidos que a defesa do criminoso fazia. A defesa de Shodong Son começou a dizer que tudo aquilo que ele tinha feito foi feito sob efeito de álcool e que quando ele bebeia ele simplesmente esquecia de tudo. Então, ele não podia responder por algo que ele não lembrava de ter feito. Outro argumento que a defesa dele usou foi que aquelas roupas todas ensanguentadas que a polícia encontrou ele tinha perdido ela três dias antes. Então, alguém poderia ter encontrado, ter usado a roupa para cometer o crime e ter jogado a roupa fora. Mas é algo que, assim, teriam que discutir, né, gente? Alguns meses depois, aquele vídeo que eu falei que eles gravaram da Nayong identificando a foto do criminoso, ele foi contestado pela promotoria então ela teve que ir pessoalmente no júri e identificar ele ao vivo para todo mundo ver. E como vocês podem perceber, em nenhum momento a dor e o sofrimento dela era respeitado. Inclusive, diversas vezes acontecia de parecer que eles estavam duvidando de tudo aquilo que ela estava falando, como se o Shandong-su fosse apenas uma vítima e não ela que havia sido estuprada. O Shandong-sun foi condenado à prisão perpétua, mas depois que a Nayong testemun que ele cheirava a álcool, a sentença dele acabou sendo reduzida para apenas 12 anos de prisão, já que ele não estava com a mente sã enquanto ele cometeu o crime. E por conta de tudo isso que a promotoria fez a Nayong passar logo após ela ter acabado de sair de uma cirurgia, os pais dela resolveram entrar com uma ação judicial contra o Estado. Então, por conta disso, o governo na época teve que pagar cerca de 13 milhões de wons para a Nayong e para a família dela por conta de tudo aquilo que eles tinham feito ela passar. Depois que saiu a notícia de que ele não pegaria mais prisão perpétua e sim apenas 12 anos, muitas pessoas ficaram enlouquecidas com essa história, ficaram muito chocadas. Então, várias petições foram feitas para a Casa Azul, lá na Coreia do Sul, para que um novo julgamento acontecesse, mas isso nunca foi ouvido, nunca aconteceu. O Sheldon Son já cumpriu a sua pena, ele foi solto no dia 13 de dezembro agora de 2020 e pasmem, gente, ele começou a simplesmente morar a menos de um quilômetro da casa da Nayong. Sem contar que ele foi morar com a esposa dele, que aceitou tudo isso que ele fez com uma garotinha de apenas 8 anos de idade. E no início, o pai da Nayong conta que eles demoraram muito para decidir se eles iam ou não se mudar, um porque a Nayong não queria, porque ela não queria se desfazer e ser afastada dos amigos que ela tinha, e outro porque a família ficou com muito medo dessa mudança acabar revelando a identidade deles, porque como eu disse lá no início do vídeo, até hoje não se sabe ao certo o nome verdadeiro deles, entendeu? Mas apesar de relutar muito com isso, eles finalmente decidiram se mudar, porque eles acharam mais seguro. Inclusive, eu também acho que foi a melhor decisão que eles puderam tomar, porque pensa se esse cara resolve querer se vingar, fazer alguma coisa pior. Se bem que não tem como piorar o que ele fez, né? Mas enfim. E esse foi o caso de hoje, gente. É um tipo de caso que tem aqueles finais que eu não gosto muito, porque eu não queria que tivesse sido assim, eu queria que ele tivesse pegado prisão perpétua e pagado realmente pelo que ele fez, porque, na minha opinião, 12 anos foi muito pouco. E é isso, gente. Deixa o like, né, que ajuda muito agora no início, que o canal ainda tá em fase de crescimento. E muito obrigada por terem assistido o vídeo até o final. Um beijo e até a próxima.